Fala galera, Conrado na área para mais um vlog, galera, é o seguinte, vou fazer um vídeo de curtir hoje, espero que o áudio do vídeo fique bom, porque eu estou aqui na Praia do Futuro, para quem não sabe eu moro aqui na Praia do Futuro, e o vento aqui está intensa, a praia aqui, como sempre, a praia venta é bastante, então, eu não sei se o vídeo de curtir hoje, o áudio vai ficar bom no vídeo, é somente para agradecer aos 10 mil inscritos que a gente conseguiu aí no canal, o canal cresceu muito rápido, não esperava por isso, lógico que eu queria que o canal crescesse, mas não sabia que ia ser assim tão rápido, e hoje aqui agora, final de tarde, estou de folga, vim aqui dar uma voltinha na Praia do Futuro, esperar aqui o ar fresco aqui na Praia, e aproveitar para agradecer a vocês, vou ter chegado a essa marca muito boa, de 10 mil inscritos, espero que o canal cresça muito, muito mais, vou fazer muito mais conteúdo, trazer muito conteúdo legal para o canal, continuar indo no Jogos do Fortaleza, que é o que interessa mais aqui, acho que é o foco maior do canal hoje, são Jogos do Fortaleza, porque os vídeos do Fortaleza, a galera gosta muito, bomba de comentários, bomba de visualizações, e eu acho que o meu canal tem muito torcedor do Fortaleza, tem muito torcedor do Ceará também, porque eu vejo os comentários, tem galera que torce o Ceará mesmo assim, acha meus vídeos legais, comenta com, ah, eu torce o Ceará, mas seus vídeos são bacanas, então, então, eu tenho que agradecer a cada um de vocês, não só os torcedores do Fortaleza, como os que gostam dos meus vídeos, que eu coloco sem sair de futebol, como os torcedores também do Ceará aí, que estão aí, meus amigos, né, e os que não são, assim, amigo próximo, mas que estão, gostam dos meus vídeos, estão acompanhando o meu canal, também, então, agradecer a vocês, por essa marca muito boa aí, e é isso, galera, o vídeo de hoje é curtinho, sem edição, sem nada, sem enrolação, somente para agradecer a vocês aí, por essa marca boa de 10 mil inscritos, estou muito feliz, vou continuar pôndo conteúdo bom no canal, vou continuar fazendo muita coisa boa aí para o canal, beleza? E o vídeo de hoje foi isso, meus agradecimentos a todos vocês, obrigado por 10 mil inscritos no canal, galera, estou muito feliz, e vamos continuar aí, vamos continuar divulgando os vídeos, vamos continuar mandando para a galera aí, para os amigos, para os grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, compartilha no Facebook, compartilha aí para os amigos do seu Instagram, e é isso aí, galera, olha essa praia aqui, que é muito linda essa praia, vamos para a praia do futuro, velho. Muito bonito, hoje está bem deserta, porque hoje é quinta-feira, né, e assim, quinta-feira já é escalotado, mas é porque também esse horário já está tarde, agora são mais ou menos umas 5 e meia da tarde, e está meio vazia, mas é bom, eu gosto de contar assim, eu gosto de tomar um banho na praia quando está assim, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, foi somente para agradecer a vocês de coração, se você não me segue no Instagram, não esquece de ir lá, me segue no Instagram, galera, meu Instagram, Conrado Vlogs, Facebook, Conrado Vlogs, aqui, vou deixar aqui, vou deixar também na descrição do vídeo, beleza? Então, não esquece, vai lá, me segue, que é onde eu coloco, que é a rede social que eu mais uso, é o Instagram, então, onde eu coloco mais fotos, estou sempre atualizando os meus stories, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de agradecimento, eu amo vocês, muito obrigado por essa marca enorme aí de 10 mil inscritos, vamos expandir esse canal, vamos crescer mais e mais, divulgar muito aí o Fortaleza Esporte Clube, porque essa semana nós jogamos, amanhã, sexta-feira, contra o Figueirense, e na terça-feira nós vamos jogar dentro de casa contra o Cristiano, está mal das pernas, mas espera aí que o Leão vai ganhar de tudo também, vai ser mais 3 pontos contra o Cristiano. Então, galera, eu vou ficando por aqui, meus agradecimentos, vocês são demais, vocês são foda, um abraço para todos, valeu, fui! Fui!